Os pais de vocês não vieram? É, eu... É, lembra do que eu falei pro senhor? Sobre. É, vai ser uma surpresa pra toda a família. Eles não vieram. Ah, claro, claro. Minha cabeça, tanta coisa, eu havia esquecido, claro. Tem algum problema? Não, problema nenhum. Na verdade, é até melhor. Ai, então, por onde começamos? Trouxeram o dinheiro? É, sim. É, tá aqui em mãos. Ó, gente, perfeito. Pra que hospital nós vamos? Não, 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 hospital não. Como assim? Nós vamos fazer tudo aqui, na minha clínica, claro. Tudo bem, então, né? Melhor ainda, mais rápido. Encontrou o nosso bambino? Não. E o manteiguinho ainda tá lá na sala. Mas, dona minha, onde é que esse menino se meteu? Vai saber. Rico. Oi, dona Fiorina. Vocês viram a Isabela por aí? Não. Por quê? É porque ela saiu de casa hoje de manhãzinha e até agora não voltou. Eu já tentei ligar no celular dela, mas ela não atende. É, pelo visto o Theo não é o único, hein? É. Por que o Theo também sumiu? Desde de manhã também. E quer dizer que provavelmente os dois estejam juntos, hein? Rico. Bom, menos mal, então, né? Será que vocês podem ligar pra ele e perguntar se tá tudo bem? Claro que sim, mas vai dar na mesma. É que o Theo, ele não tá atendendo o telefone celular, não. Ai, meu Deus do céu, mas onde será que esses dois se meteram? Talvez em algum lugar onde pega pouco sinal de celular, né? Ah, o lago talvez? É, mas o que eles estariam fazendo lá até agora, não? Bom, então eu vou continuar procurando. Qualquer notícia eu aviso vocês. Ai, grátis, Rebeca. A cirurgia foi um sucesso. Ai, que bom! Tá tudo bem com você, Theo? Tô, foi bem tranquilo. Ah, e foi rápida também, né? O Theo é um ótimo paciente. Espere aqui enquanto ele se recupera, eu vou dar uma geral na sala de cirurgia, tá? Ah, com licença. E aí, Theo? Ansioso pra ver o resultado? Muito.